Esta é a última noite das sessões de orações do funeral de Run Rod, conhecido como Magnata Run Rod, o presidente da Teva Gemma, uma joalheria com patrimônio líquido de mais de 10 bilhões de bahts. A polícia concluiu que a morte do Magnata foi acidental. Desde a morte de Run Rod, o herdeiro do império de 10 milhões de bahts ainda não foi revelado. A disputa está entre o filho mais velho, Rubá, que ajudou o pai a criar esse império, expandindo os negócios para o exterior, e o filho mais novo, Mavi, que tem contatos em diferentes indústrias e poderia ajudar a marca Teva Gemma a crescer ainda mais rápido. Seja bem-vindo, ministro. Agradecemos a sua presença. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. A casa está cheia. Por favor, me acompanhe. Claro. Por favor.